Boa noite! Muito boa noite! Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Você que tá assistindo a gente de casa, muito obrigado, hein? Os Rony vão entrar na sua casa agora. Quem gosta de tomar um chazinho aqui? Você gosta de tomar chá? É bom, né? Muito legal. É impressionante como as pessoas gostam de tomar chá, né, cara? Tem chá pra tudo. Tem chá pra dormir, tem chá que é pra ficar acordado, tem chá pra olho, tem chá pra dor de barriga, tem chá pra caganeira, tem chá pra prisão de vento, tem chá pra tudo, cara. A Inglaterra inteira não toma o tanto de chá que um velho brasileiro toma, meu amigo. Pra tudo ele tem um remédio. E tem chá que é gostosinho, né, que é docinho, mas o chá docinho só pras pessoas chiques, né? As pessoas que tomam e falam, nossa, Jared, incrível esse chá. Agora o medicinal, ah, meu amigo, o medicinal é o ruim. Sempre tem que ter alguém pra ficar do lado dando força de vontade, né, motivação. Vai, rapidinho, mano. É três golinhos, vai, 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 vai. E os piores são aqueles que a gente grita. Pra mim, o pior chá é o que grita. É o que você bota na boca, toma e faz... E tem chá que deixa a pessoa bem quietinha. Deixa a pessoa quase dormindo. Quer ver? Boa noite de novo. Aqui estou eu. Vocês já participaram de um encontro às cegas? Esse negócio de você encontrar a pessoa sem ter visto ela nunca. É como a mãe de vocês chamava o Tinder, antigamente. É como os pais de vocês chamavam o Tinder, né? Antigamente. Que é quando você não sabe quem é a pessoa, você só vê na hora. Agora isso aí é complicado. Porque às vezes você está esperando uma coisa, vem outra. Entendeu? Você pensa que vai encontrar uma Bruna Marquenzinha, chega lá e eu tiro limpo de peruca. Não pode ser. Entendeu? Você tem que estar sempre ali, hein? É isso que acontece. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite para você por casa, hein? Muito obrigado! Obrigado por vocês estarem aqui. Ô, que coisa bonita, cara. Desgraça para pobre nunca vem sozinho. Só vende com força. Pode prestar atenção. Se viesse sozinho, estava tranquilo, porque a desgraça já ia ser pobre já. Agora é ruim. Eu vou falar para vocês. O lema da vida do pobre é essa frase aqui. Quando chove bosta, não garoa. Só vende tempestade. Você vai prestar atenção, porque as desgraças quando começam a acontecer é tudo de uma vez. Ele perde o emprego e ainda é assaltado voltando para casa. Que é a coisa que o pobre mais tem medo no mundo é de topar com dois cabos numa moto. Meu amigo, tu é doido. As pernas logo começam a tremer. Pode estar vindo duas freiras. No escuro, o caba fica... Meu Deus do céu! Ele é rapaz que vai perder tempo. Estou falando sério. Ele acha que ele vai perder tudo. Ele já sai de casa preparado. Pode prestar atenção que o pobre, quando sai de casa, ele pega o dinheiro e salpica nos bolsos tudinho, né? Exatamente. Que é para poder se pegar. Pega só de um lado. Levou só dessa perna aqui. Agora, e ele é econômico. Se você para para prestar atenção, até o choro do pobre ele economiza. Toda vez que você acha o pobre chorando, você chega e o que for. Ele fala, sei lá, é tanta coisa. Ele lá junta tudo para chorar só de uma vez. Agora, como fica difícil quando o azar do pobre aperta? Presta atenção. Na verdade, essa é a família da gente. Não tem nada mais poderoso no mundo do que uma família unida. É verdade ou não é? É. Uma família unida, família de pobre unida, tem a força do exército, meu irmão. E não é pela força mesmo, não. É pelo tamanho de gente. É muita gente. Gente demais. Porque o pobre já não tem quarto nada. Menos primo. Primo, ave marido. Onde você vai? Rapaz, tu é filho da Joana, tu é meu primo, pô. É, tu é meu primo. Meu amigo, às vezes, tem grupo do WhatsApp nosso de família que tem 12 pessoas. As 12 dormem no mesmo quarto. As 12. E de união a nossa família entende. Quer ver? Obrigado. Tem pobre aqui? Tem. Aê, eu gosto de plateia desse jeito. É bom demais, cara. Tu é doido. O povo faz piada com o pobre como se ser pobre fosse não ter dinheiro, cara. E não é. O nome disso é ser liso, entendeu? A pobreza é uma coisa enraizada no coração das pessoas. A pessoa pode ganhar dinheiro, cara. Ela pode ter. Ganhar na merda da virada. O dinheiro do Bill Gates. Nada tira do coração dela à vontade. Na hora que ela vê um botijão de encapar o botijão. Porque é o rico com dinheiro. Ele faz o investimento. O pobre fica botando roupa em tudo que tem em casa. Liquidificador tem roupa. Os meninos só andam nus. Correndo. Mas a batedeira tem uma blusa. O rico, às vezes, não tem dinheiro. Mas quando ele não tem dinheiro, ele tá liso. E toma banho de quê? De banheira. O pobre toma banho de quê? Chinelo. Dizendo que é com medo de escorregar. Porra, não é pobre. Não é medo de escorregar, não. Eu prefiro morrer chique dentro da banheira, liso, do que me encontrar nu com chinelo nos pés. O pessoal vai querendo nem enterrar que sabe que não tem agudição, cara. Agora, quando se é pobre e liso ao mesmo tempo, aí é mais ou menos assim, ó. Tem alguém casado aqui? Casado? Ó, casado. O pessoal casado. Isso é legal, cara. Isso é muito bom. Pessoas casadas. Todo relacionamento, tem um que manda mais do que o outro. Um sempre é a figura dominante, o outro é o marido. Isso é normal, entendeu? Isso é normal. O homem não escolhe nada. A mulher que escolhe tudo, os convites, os bolos. O homem escolhe dizer sim ou não. E olha lá, tudo é sempre sim. Mas isso aí é normal. Sempre tem um que vai mandar mais do que o outro. É porque a mulher também, ela consegue fazer mais coisa, entendeu? Ao mesmo tempo, simultaneamente, ela consegue fazer mais coisa. O homem já não consegue fazer. Tipo, respirar e pensar pra eles. Já bate o relézinho aqui, já não funciona, entendeu? Então ela continua sempre mandando mais. Mas isso é normal, tá bom? O homem também pode mandar no relacionamento. É só ele casar com o outro homem. Obrigado! Boa noite! Poxa! Casamento é uma coisa mágica, né? Em que um ganha um companheiro e o outro ganha um vidente. Porque não tem como esconder nada no casamento, meu amigo. A mulher chega em casa, ela já diz, o que é isso aqui? Cabelo. Eu digo, eu sei o que é cabelo, eu conheço um cabelo. Quando eu vejo, isso aqui é cabelo de mulher. E eu nem sabia que cabelo tinha gênero, mano. Se deixar a pessoa rair no banheiro e pegar o taco pra colher as digitais da pessoa, cara. O homem, quando tá solteiro, a senha é no instante, é só um risquinho, desbloqueia aqui, ele faz... Pronto, subiu a tela. Quando tá casado, meu amigo, a senha vira meu nome. é W, H, I, N, D, E, R, S, S, O, N, asterisco, obelix, tudo que tem. Quer ver? Olha que apareceu de novo. Bom, mais uma vez, hein? Ai, que legal, cara. A gente que vem pra cá, a gente demora a se adaptar. Vou falar a verdade pra vocês, é difícil. Não é normal, porque vocês são diferentes da gente. O nordestino é diferente do paulista. E se disser que a diferença tá no tamanho da cabeça, tem pancada, viu? Não pode, não. Aqui, a escada rolando, tem duas vias. Que é a da direita, pra quem quer subir normal, e tem a da esquerda, que é pra quem quer subir caminhando. A pessoa que é tão apressada, que ela caminha no negócio que é pra caminhar por você, cara. A comunicação nossa é muito diferente também. Tu é doido, é? Não é como aqui em São Paulo, que você vê uma pessoa no terceiro andar do shopping, você fala, ó, é Juninho. Nossa, meu irmão, Juninho, velho. Aí manda mensagem aqui, ó. Juninho, olha aqui. Uh, tá ali embaixo. Já olha, já se vê. Desce pra se encontrar, pra conversar. Nós não. Pode estar no oitavo andar. De longe, a gente vê uma pessoa parecida com uma amiga, a gente já... Uh! De lá mesmo, começa a conversar. E aí? Tô aqui, hein? Nós somos diferentes, entendeu? O paulistano, ele come comida importada. Em todo lugar tem, cara. Em toda esquina tem. Comida japonesa, comida francesa. Eu, na minha cidadezinha, a primeira comida importada que eu comi foi uma galinha da Angola. E essa mesmo, já tava há tanto tempo lá que já tava naturalizada. Ou seja, se adaptar aqui, eu tô até conseguindo. Eu quero ver é um paulistano se adaptar à nossa linguagem. À nossa linguagem, à nossa cultura. à nossa cultura.